O que é o Gabriel, tudo bem? O que foi arrombado? Como vai? Tudo tranquilo aí, cara? Tô de boa. Tá certo. É o papai que tá aqui. Você não é meu pai que eu guardo arrombado. Porra. Mano, é em circo. Você me respeita, moleque. Não faz porra nenhuma, cocodinho. Você me respeita, moleque. Dá, você é um animal. Você me respeita que eu sou seu pai, porra. Chega. Olha, é o seguinte. O que foi, estrume? Deixa eu falar uma coisa pra você. Espero que você seja carinhoso. Carinhoso. Fui a uma padaria hoje. Passei... Não, eu tô falando sério. Vai logo. O cara, essa boca, você não dá um tapa na sua cara. Não, eu tô arrombado. Vai logo. Olha, eu fui na padaria hoje. É... E aí, tava lá, tal. Ia pagar. Eu comprei um bolo pra levar pra minha mãe, né? Pra dar pra minha mãe. E comprei pão. Aí, a... O dono da padaria... Oi, Edguinho. Tudo bem? Quero falar que... É... Eu gosto muito do programa de rádio. A gente chega aqui quatro da manhã. Eu me divirto muito, tal. Mas eu venho ouvindo antes de casa. E ele me deu um bolo pra dar pro meu filho, que é você. Mas como a gente... Você não é meu pai. Então, mas ele falou, ó. Seu filho leva um bolo pra ele. E eu aceitei. Mas não dá pra te dar o bolo, né? Resumindo. Você comeu tudo. Como sempre, sabalei. Eu não comi nada. Tá em casa. Eu não comi nada. Quer saber? Eu não comi. Mas agora eu vou comer. Tá? Seu verme. Verme é você. Tá? Eu não vou mandar mais ração pra você, seu idiota. Porque você comeu a barba, não. Eu vou encapado. Seu lixo. Você é um lixo. É isso que você é, moleque. Você remota o colesterol até com a murcha. Ai. Bom. Só que é, é, só, só pra relatar mesmo que você tem ganho, ganhado presente, né? É isso aí. Fica se aproveitando os outros, né? Se você é dos outros, vem comer, né? As coisas dos outros, né, gordão? É. Bom, deu pra mim. Eu não vou devolver, né? Eu não vou. Só, ó, filho, chama a mamãe aí. Você não é meu pai. Chama a mamãe. Eu não vou achar o saco da minha mãe, não, seu otário. Filho. Você não é meu pai, sou desgraçado. Ah, o capivara maldita. Tá bom, então, olha. Tá zando a maldita. Fica quieto. Seu bosta. Peraí um pouquinho. Deixa eu pôr aqui. Ai. Eu acho que você deveria me dar mais um aluno, eu sabia? Falou do quê, meu? Você tem que ser humilhado mesmo, baleia. Ah, não. Ah. Só mais que derruba a risca, essa baleia. Eu acho que você deveria me dar mais um aluno, eu acho que você deveria me dar mais um aluno, eu acho que você deveria me dar mais um aluno, eu acho que você deveria me dar mais um aluno, eu acho que você deveria me dar mais um aluno, eu acho que você deveria me dar mais um aluno, eu acho que você deveria me dar mais um aluno, eu acho que você deveria me dar mais um aluno, eu acho que você deveria me dar mais um aluno, eu acho que você deveria me dar mais um aluno, eu acho que você deveria me dar mais um aluno, eu acho que você deveria me dar mais um aluno, eu acho que você deveria me dar mais um aluno, eu acho que você deveria me dar mais um aluno, eu acho que você deveria me dar mais um aluno, eu acho que você deveria me dar mais um aluno, eu acho que você deveria me dar mais um aluno,